Será que a Tua Força Acabou? Será que a Tua dor apenas começou? Do amanhã não sabemos nem o que ainda está por vir Não sabemos se é tormento ou furacão A vida prega peças duras e cruéis A vida é feita de surpresas e reféns Mais uma coisa eu te digo Em meio à aflição Quando tudo parecer desilusão Chora, chora Derrama as Tuas lágrimas Chora o Teu pranto As Tuas dores e aflição Chora, chora Derrama as Tuas lágrimas Mas faz com que elas caiam Sempre no colo No colo de Jesus Pra quem já batalhou e só perdeu Pra todo o que lutou E ainda não venceu Ainda existe esperança Que isso aqui não é o final Pela fé espere só um pouco mais Pois um milagre Pois um milagre ainda pode acontecer Pra todo aquele que com fé compreender Que existe um Deus soberano Que existe um Deus soberano Em qualquer situação Então descansa nesse Deus Que tudo vê Chora, chora Chora, chora Derrama as Tuas lágrimas Chora o Teu pranto As Tuas dores e aflição Chora, chora Derrama as Tuas lágrimas Mas faz com que elas caiam Sempre no colo No colo de Jesus Confia no poder Que Ele tem Confia no amor Que Ele é E crer E crer que Ele vai Um dia explicar O que ninguém jamais Entendeu Chora, chora Derrama as Tuas lágrimas Derrama as Tuas lágrimas Mas faz com que elas caiam Mesmo que sejam muitas Mesmo que sejam rios Mas faz com que elas caiam Sempre no colo No colo de Jesus Em frase Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL